Música Oi, eu sou o Bruce E pessoal, beleza? Vamos aqui em mais um vídeo Neste vídeo de hoje, vamos aqui no jogo Elder Ring Eu vou ensinar a vocês como pegar 2 mil runas em apenas 25 segundos Primeiramente, a gente tem que chegar aqui Na torre pedrilhante de Lene A única coisa difícil é chegar lá Eu aconselho vocês a passar por toda essa parte de cima do mapa Que por baixo é bem difícil, cheio de monstros E também é cheio de armadilhas Assim que você chegar no local de graça, desça a saladeira até o ponto do vídeo Assim que você chegar neste ponto da ladeira Vai aparecer uma bola de metal gigante atrás de você Rapidamente, dê um olhar por trás dela Para ela cair do penhasco e você ganhar quase 2 mil runas Sempre tente virar a câmera para a bola Para que você veja ela caindo no penhasco Que pode ser que as runas não caiam se você não olhar Agora é só retornar para o local de graça Sentar nele para que a bola apareça novamente Fique repetindo esse processo para você ganhar várias runas em apenas 25 segundos Mais para baixo da ladeira tem outra bola Mas eu não aconselho vocês a irem até lá Porque vai demorar muito você ficar repetindo esse processo É muito mais rápido você pegar só a primeira e voltar para o local de graça Caso você queira ir até a segunda bola Eu não aconselho porque demora quase 2 minutos para você pegar todas as runas E também na segunda bola é bem mais arriscado você tomar um golpe por ela Se você ir exatamente nesse ponto você nunca vai tomar nenhum golpe desta bola Eu fiz quase 100 mil runas aí em apenas uns 15 minutos Caso você tenha o pé de ave em conserva dourada em seu inventário Use ela para aumentar a aquisição de suas runas Vai aumentar quase 500 runas derrubando a bola do penhasco Beleza pessoal então o vídeo é isso aí Não esqueça de deixar o like e seguir o canal Até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau, tchau.